Fala pessoal, o Davi Silva Designer aqui e hoje a gente vai estar aqui fazendo duas artes para barbearia pessoal Com certeza aí na sua cidade, onde você mora, você deve ter alguém que corta seu cabelo né, certeza E as vezes essa pessoa ela não tem tempo de cuidar das redes sociais dela Quem sabe você vai lá, ofereça um plano para ele assim ó, eu venho aqui, bato umas fotos dos seus cortes E faça umas artes legais para chamar a atenção aí do público que você atende Então chega lá nesse cliente teu né, um suposto cliente né E fala isso pessoal, ou apresenta esse tipo de arte que eu vou te mostrar aqui ó, olha só Esse tipo de arte, um conteúdo bacana tá, você também pode elaborar conteúdo para o seu cliente tá E tenho certeza que ele vai gostar pessoal Então vamos iniciar aqui a nossa aula tá, fazendo essas duas artes Essas duas artes para barbearia tá, para barbershop Então pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer é você vai dar um like nesse vídeo, beleza E também pessoal, você vai comentar nesse vídeo de onde você está me assistindo tá Porque é muito importante para mim saber, vou dar um salve aí para ti tá, vou te responder Eu respondo todo mundo, todo mundo mesmo, todo mundo que comenta no meu vídeo eu respondo Eu sano dúvidas tá, eu sempre estou sanando as dúvidas aí do pessoal que pergunta alguma coisa, beleza Então vamos para a prática pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai vir aqui em arquivo Vamos iniciar um novo documento dentro do seu photoshop tá Abra seu photoshop aí junto comigo e comece a fazer aqui junto comigo ó 1080x1080 tá, 72 de resolução e a gente vai criar agora o nosso primeiro projeto Antes de mais nada pessoal, vou abrir aqui o Google tá, vou clicar aqui ó, vamos lá O que que a gente vai fazer aqui pessoal? Pexels, o que que é o Pexels da V? Pexels é um banco de imagens gratuitas Você vai vir aqui e vai botar barbershop tá, vai botar barbershop Mais antes a gente vai botar aqui ó, Hairman, Hairman é o que? Cabelo Homem Vai aparecer aquela foto ali que eu trabalhei ó, você pode ó, e aquela outra ali também ó Eu já fiz o download das duas tá, então pessoal, vai aí procura que eu tenho certeza que você vai achar E já uma dica aí pra vocês, o Pexels é um ótimo banco de imagens, olha só Seu cliente é de sushi? Vamos lá, sushi, vamos ver Ó, olha só, tanto de imagem top que tem aqui de sushi pra você trabalhar E é totalmente gratuito pessoal, totalmente gratuito, vamos ver aqui hambúrguer, vamos ver se tem uns hambúrguer massa aqui pra gente se mostrar Ó, tem uns hambúrguer bem top aqui pessoal, ó, pra você trabalhar também Então pessoal, sem mais delongas, é, vamos pra aula prática aqui Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer o BG aqui ó O que que é o BG pessoal? O BG é a foto do rapaz, olha só Vamos vir aqui em arquivo, colocar incorporado O que que a gente vai fazer? Downloads E vou botar aqui o nosso modelo, beleza? Ó, tá carregando aqui A gente vai selecionar o CTRL Não, CTRL não, o SHIFT e o ALT Pra quem ainda tá com o Photoshop mais antiguinho, né, 2015 Mas o meu aqui é só selecionar o ALT, ó Selecionei o ALT, ele vai ó, ó Dou um ENTER, fechou O que que a gente vai fazer pessoal? A gente vai posicionar ele ao contrário aqui ó Vamos vir aqui ó, em... Dar um CTRL T, botão direito Aqui ó, girar nesse sentido É, virar horizontalmente Ele vai ficar assim ó, o nosso modelo E ele vai ficar um pouquinho mais pra cá, ó Ele vai, a gente vai abaixar ele aqui pro lado Vou botar ele mais pra cá, ó, mais ou menos aqui Fechou Olha só pessoal, agora a gente vai vir aqui em arquivos Pesquisa de cores, tá? Arquivos não, né, aqui nessa luinha Nessa luazinha aqui, pesquisa de cores Deixa eu ver qual é que eu trabalhei aqui, tá? Eu fiz um padrãozinho O bom é que você pode fazer um padrão, olha só Se você não tá ali, eu fiz um padrãozinho Vamos ver, pesquisa de cores Drop Blue 3DL, vamos lá Pegar aqui Drop Blue 3DL, vamos lá Aqui ó, trabalhei essa aqui E depois pessoal, eu inserei aqui uma cor sólida, tá? Uma cor sólida Eu aprendi isso aí com o GS Design Ó, ok Pra gente fazer uma ambientação Vou botar aqui em diferença, tá? E vou tirar aqui um pouco da opacidade, ó Olha só que bacana Agora a gente vai escolher uma cor Que vai combinar aqui, legal, ó Olha só Pode ser essa aqui Qual é a cor que eu trabalhei aqui? Deixa eu ver O código da cor é 7582E Vou dar um Ctrl C aqui E vou vir aqui e vou dar um Ctrl V, tá? Trabalhei essa cor aqui Vou dar um Ctrl 0 agora Vou vir aqui em visualizar Novo layout de guias, tá? Ok Perfeito Agora a gente vai achar aqui A nossa fonte, né? A fonte que eu trabalhei aqui, pessoal Foi a Pastilhe E a Open Sans, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó A gente vai botar aqui, ó Como cuidar do cabelo oleoso masculino Vamos lá Como Pera aí Como Cuidar Deixa eu ver como é que tá escrito ali Deu ruim Como cuidar do cabelo Como cuidar Do cabelo Oleoso Deixa eu ver se é tudo junto Eu esqueci já Oleoso masculino Aí, ó Oleoso masculino Ficou assim mesmo? Deixa eu ver Como cuidar do cabelo oleoso masculino Ficou assim mesmo O que a gente vai fazer? A gente podia botar nessa fonte Mas a fonte não combina muito com o nosso Com o nosso tema A gente pode botar aqui Podia botar um Times New Roman Vamos ver como é que fica com a Times Eu sempre gosto de mudar, né? Todas as minhas artes que eu faço Eu sempre faço alguma coisa diferente Ó, podia ser Times New Roman Deixa eu ver aqui É, podia ser Mas vai ficar muito basicão Sei lá Ah, aqui ó Podia ser Vamos botar com a Times New Roman Dá um Ctrl T Vou aumentar proporcionalmente Pera aí Vou também agora diminuir aqui Alguma coisa que tá errada aqui Ah, fechou Ó O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai botar isso aqui na cor branca, né? Tá na cor branca já A gente vai vir aqui, ó Selecionar isso aqui Vamos dar um Ctrl G Vamos botar Ambiente Ambiente quer dizer É o... É a ambientação Ambiente Aqui vou dar um Ctrl G Vou botar BG Tá? Fechou aqui E agora, pessoal O que a gente vai fazer aqui, ó? Acho que eu vou botar com aquela parte ali mesmo Eu acho Vamos tentar Opa Pera aí Viajei Ó Vamos tentar juntar aqui, pessoal Pera aí Não, é aqui É aqui, ó Vamos tentar juntar isso aqui, ó Ó Mais ou menos isso aqui mesmo que eu queria Olha só, pessoal Depois que a gente ter feito isso A gente vai vir aqui, ó Vai selecionar essa parte aqui E a gente vai botar uma corzinha diferente Tá? Vamos clicar aqui, ó Botar uma cor diferente aqui Tá? Vamos ver aqui Uma corzinha mais diferente aqui Ok Selecionada a cor diferente aqui, pessoal Agora o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui a nossa ferramenta de degradê A gente vai, ó Ir aqui em cima do ambiente Vamos adicionar uma camada E aqui, pessoal Lembre-se de selecionar aqui, ó Sempre essa aqui, ó Seleciona essa aqui Dá um OK E, ó Dá um Shift aqui, ó E dá um pau, ó Ó Vai ficar um pouquinho preto ali O que você vai fazer? Vai vir aqui, ó Adicionar uma máscara de camada Vem aqui com o pincel Agora com o pincel Você vai tirando aqui, ó Na cor preta, tá? Lembre-se que tem que estar na cor preta E vai tirando aqui, pessoal Um pouco aqui, ó Fechou Olha só que bacana que ficou Agora a gente vai vir aqui Dar um Ctrl G nisso aqui Vamos botar Textos Textos E agora a gente vai pegar isso aqui, pessoal Vamos dar um Ctrl G aqui, né? Ctrl J, na verdade Que vai duplicar a nossa camada E vamos botar aqui Leia a legenda Leia a legenda A gente podia botar com essa fonte aqui Mas eu vou estar dando uma diferenciada Com a open sans aqui, ó Leia a legenda Tá? Ó, vou botar bem pequenininho aqui, tá? Eu não quero que fique em evidência Dou um Ctrl H Pra aparecer isso aqui, ó Pra aparecer essas linhas guias Porque é importante trabalhar com linhas guias, pessoal Olha só O alinhamento do nosso projeto Beleza? Ó, olha só O alinhamento do nosso projeto Vou dar um Ctrl T aqui Vou aumentar só mais um pouquinho Essa legenda aqui Leia a legenda Botar um pouquinho mais pra cima Tá? Que pertence a isso aqui Agora Vou dar um Ctrl J aqui Vou aqui embaixo E aqui vou botar aqui, ó Sua logo aqui Sua logo aqui Ó, ficou melhor Agora foi Ó, sua logo aqui Logo do seu cliente E contato, tá? O que você quiser Depois de ter feito isso, pessoal A gente vai selecionar aqui, ó Os textos, né? Aqui vai tá Aqui a gente vai dar um Ctrl G Vai botar degradê Deixa eu ver uma coisa aqui Acho que tá faltando mais alguma coisa Ou não Deixa eu ver aqui Acho que não tá faltando nada Fechou É isso aí mesmo Degradê Depois de a gente ter feito isso A gente vai fazer a nossa segunda arte Como é que a gente faz aqui Pra criar uma prancheta, pessoal? Você vem aqui, ó Bota nova prancheta Bota aqui Art 01 Ok Ó, sumiu ali o nosso efeito Porque o nosso efeito ficou aqui embaixo A gente vai botar aqui pra cima Fechou Agora foi Agora o que eu vou fazer, pessoal? Produtividade Ctrl J Olha só A arte já tá pronta Tá ligado? Aqui eu vou renomear Art 02 Depois de ter feito isso A gente vai vir aqui, ó No BGE Vamos excluir essa imagem A gente vai procurar outra imagem agora Tá? Olha só Vai procurar essa imagem aqui Vai inserir ela Tá? E vamos fazer o mesmo procedimento Ó, vamos aumentar aquela aqui Proporcionalmente Vamos botar ela aqui pro lado Aqui, ó Mais ou menos aqui É isso que eu quero Fechou Olha só E agora a gente vai vir aqui E vai selecionar aqui, ó Estamos prontos para dar um trato no seu visual Estamos Opa, vou botar aqui, ó Estamos Prontos Deixa eu ver Estamos prontos Aqui, ó Tem uma quebra de texto Prontos Para Para dar um trato No seu visual Visual Olha só Já fizemos aqui Vamos vir aqui no finalzinho aqui, ó E vamos botar na mesma corzinha daqui, ó Ó Mesma corzinha Aqui, ó Olha só que bacana que já ficou o nosso flyer, pessoal Ó O mesmo procedimento Aqui embaixo, claro A gente vai botar aqui, ó É Agende seu horário A gente vai botar aqui Agende Agende seu horário A gente vai botar aqui Agende seu horário Agende seu horário E depois Aqui, ó Do lado A gente vai dar um ctrl J Vamos pôr aqui agora o número 48 9 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 Não sei de quem é esse número Mas aí, ó Vamos dar um ctrl T Vamos aumentar Para evidenciar o número, né Pessoal Para o pessoal entrar em contato Tá Aqui eu estou fazendo diferente Eu estou fazendo só com a Times New Roman Tá, pessoal Vou ver aqui em arquivo Colocar incorporados É Aqui Nos meus ícones E vou botar aqui O ícone do WhatsApp Que eu tenho baixado aqui Ó Fechou Agora A gente A gente vai fazer aqui, ó Ou você bota na cor verde Ou você bota na cor branca Eu botei na cor branca, tá Ó Vou dar um ctrl T aqui Vou diminuir Opa Ó Vou diminuir aqui Mais ou menos assim Vou colocar aqui do lado Vou diminuir mais um pouquinho Vou colocar aqui ao lado Do número de telefone Do nosso barbeiro, né Do nosso Cara que vai cortar o cabelo E vou botar aqui, ó Mais ou menos aqui E esse agente de horário Vou botar um pouquinho mais pra cima Ó E vai ficar assim, ó A logo do seu cliente E é isso aí, pessoal Fizemos aí Duas artes para barbearia Tá Fácil E simples, pessoal Deixa eu ver em quantos minutos A gente fez isso aqui Foi em 12 minutos Então Se você ficou com alguma dúvida Olha só Dá um ctrl J aqui Já mete outro Outro Outra imagem ali Já faz outro post pra ele Então, pessoal É muito simples, tá Trabalhar com preencheta também, pessoal Ah, Davi Agora eu quero salvar as duas imagens Como é que eu faço? Vem aqui, pessoal É... Você vai... Opa Arquivo Você vai vir aqui Arquivo Salvar como, né Normal A gente vai vir aqui Em... Davi Silva Design Arte Artes Barbearia Barbearia YouTube Aula Eu vou salvar assim Pra não me perder depois, tá Ó Vai ser salvo aqui Só que essa arte aqui, pessoal Eu vou liberar lá no meu pack Materiais Photoshop, tá Eu vou deixar ela liberadinha lá Pra vocês Estar pegando ela Beleza? Pra quem não sabe O que é meu pack Materiais Photoshop Pessoal Vou apresentar aqui, ó Eu sempre vou estar apresentando Porque o pessoal sempre me pergunta O que é, tá Você vai acessar aqui, pessoal www.dicasdesigngráfico, tá E aqui, pessoal Opa Não entrou Internet falhou Que legal .dicas Aqui, ó Vamos ver se vai entrar agora, né Ó Agora entrou, ó Aqui vai, tá Aumente sua produtividade Pega materiales Esquividos para fotograficar Para vários designers Pessoal Mais de 100 pessoas Compraram esse kitzinho aqui Que eu fiz, tá Que eu tô preparando, na verdade E tô sempre atualizando, pessoal Olha só Tem artes pra academia Algumas artes, na verdade, né Não tem bastante Mas tem bastante arte gospel Tem um pouco de arte aqui Pra dentista Mais 5, se eu não me engano Mas, pessoal É isso aí, ó Tô atualizando direto Sempre tá sendo atualizado E tá aí, pessoal 27 reais apenas Nosso materialzinho Ou 3 vezes de 9,45 Vale muito a pena, tá Você clica aqui Comprar agora Você vai ser redirecionado Pra uma página da Hotmart E aqui você vai fazer E efetuar o seu pagamento Beleza? Então, pessoal Muito obrigado pela sua atenção Tá? Meu foco aqui é ensinar Meu foco não é vender nada, tá? Mas eu fiz aquele pack ali Porque bastante gente me pediu Beleza? Então Valeu Sua atenção E até a próxima 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 videoaula Aqui do nosso canal Viu? Até me babaquei aqui Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!